Vamos para mim! Yes! Vamos para nós! Vamos para nós! Vamos para nós! Vamos para nós! Vamos para mim! O banheiro pegou os seus peitos, né? Agora me desafiaram a pegar na sua pilota! Eita, me senta em conta! Vê-los aqui! Vê-los aqui! Chega! Vamos segurança! Vê-los aqui! Vê-los aqui! Puloos! F송! F�! Vê-los aqui! Vê-los aqui! Vê-los aqui! Vê-los aqui! Vamos lá! F Angels! Vê-los aqui! como ele encurá-lo Tive aqui 3 Mano, eu sou a vida, eu tô aqui, eu tava com a cara de cor Ops, 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 ops. Ops, 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 ops. Ops, ops, ops.